as questões das organizações sociais. E a segunda, para tratar do relatório preliminar da UNIR, preparado pelo relator do deputado Renan Ferreguinha. Então, contando com a presença dos deputados Renan Ferreguinha, Luiz Paulo, Lucinho e doutor Deodalto, declaro abertos os trabalhos e passo a palavra ao deputado Renan Ferreguinha para as suas poderações. Bom dia, presidente, deputada Marta Rocha, bom dia, doutor Luiz Paulo, doutor Deodalto, Lucinha, todos que estão nos acompanhando aqui também. Exatamente, como o presidente falou, são esses dois pontos de deliberação e focando no primeiro, de respeito ao PL e das organizações sociais, que é uma proposta que a gente já vem debatendo há algumas semanas e então as equipes da presidente e minha equipe trabalharam em conjunto com isso. Essa provocação também interinstitucional, outros órgãos, especialmente a Defensoria Pública, trabalhando muito nesse tema. Eu vou até compartilhar com todos, quando acabar aqui, uma apresentação que o GT, a Defensoria Pública, nos mandou, que só enfatiza a motivação desse debate também, dessa discussão sobre organizações sociais. Eles não mandaram isso no final da semana passada, mas já como tinham muitos documentos que eu já tinha enviado no grupo, e para não confundir quais eram as coisas, é só para mostrar o trabalho que eu já venho realizando há bastante tempo. E aí, basicamente, o que nós precisamos fechar do PL e das organizações sociais são dois pontos. Um ponto é definir, e aí contamos aqui com a ajuda e sugestões de outros deputados, especialmente aqui o deputado Muspal, depois da proposta realizada por mim pela deputada Marta, tem um ponto de deliberação, que é definir se a duração das organizações sociais, do modelo de organizações sociais, vai até julho de 2024, como está hoje na última legislação que nós aprovamos, no dia 25 de agosto, acredito que virou lei, aquele projeto que foi encaminhado pelo Executivo para a LERJ, recebeu mais de 100 emendas e foi bastante modificado, ficou até julho de 2024, ou se nós antecipamos para julho de 2022, que é uma proposta que o Luiz nos apresentou. E aí seria interessante ouvir, por parte do Spau, quais seriam os argumentos principais para isso, e a gente debater os prós e contras para poder chegar. Esse é o único ponto de decisão que não deu para juntar todas e sem que a gente debatesse aqui num consenso. E o segundo ponto dentro disso, que é mais protocolar, é que nós possamos realizar uma audiência pública para depois conversar com os diferentes atores que estão falando sobre isso, Tribunal de Contas do Estado, Ministério Público, Defensoria Pública, e aí dizer que, independente da data que a gente coloque, isso vai continuar em debate. Então, a gente só está decidindo aqui qual vai ser a data para o protocolo do projeto de lei. Então, é algo bastante passível de mudança, dependendo aí das nossas próximas discussões. Mas são essas as considerações, presidente. Então, deputado Luiz Paulo, acho importante a sua análise. Presidente Marta Rocha, deputado Ferreirinha, doutor Deodalto, deputada Lucinha, senhoras e senhores deputados. Eu já tive oportunidade de apreciar a proposta do projeto de lei quando o recebemos há uns 15 dias atrás. Mandei uma série de sugestões e queria aqui reforçar duas delas. E vou fazer as considerações por quê. A primeira que eu já tinha citado na proposta anterior é que, antes deste PL, tem uma série de PLs que modificam a organização social de uma série de outros deputados, mostrando que parte desse parlamento já tinha verdadeira ojeriza por essa forma de gestão. Então, eu insisto que seria importante neste relatório sintético colocar o número dos projetos existentes, quais são, PL e tal, PL e tal, quem são os autores e que será sugerido que os mesmos autores sejam copartícipes desde que sai da comissão. Porque, senão, nós vamos ter o famoso voto pela anexação. Todos os autores retirariam, participariam desse, e depois, quando for a plenária, cada um emenda. Para evitar se aparecer da anexação, porque vai bater na CCJ, pode ser a argumentação que for. Se tem um na frente, é a anexação. E não tem um, tem uma série. Então, eu voltaria a insistir... Deputado Municipal, desculpa. Só uma para entender melhor. A sua sugestão é que, na justificativa do projeto de lei, a gente elenque isso? Em que momento a gente faria isso? No texto, agora, e quando for apresentar o projeto, na justificativa. E, ao mesmo tempo, dizendo que está sendo proposto que todos esses autores sejam coautores. Perfeito. Perfeito. Essa é a primeira questão. A segunda, deputada Marta Rocha, é que, do seu ponto de vista regimental, nós não podemos botar esse projeto em pauta este ano. Podemos apresentar, botar em pauta só no exercício de 2021. Por quê? Porque acabamos de aprovar o projeto de lei que virou lei 8.986 de 20. Foi aquele que veio do governo e nós fizemos mais de 100 emendas, inclusive a emenda de extinção das organizações sociais. Então, ele vira a pauta somente em 2021. Se for, obedeceu o regimento. Se não for obedecer... Por que, Luiz Paulo? Porque você não discute o mesmo projeto na mesma sessão legislativa. Senão, você passa a ter um projeto e modifica ele três, quatro vezes na mesma sessão legislativa. A sessão legislativa é um projeto. Isso aconteceu comigo, já aconteceu com a deputada Lucinha, já aconteceu com a gente. Na mesma sessão legislativa não pode, só na seguinte. Mas a sessão legislativa está chegando ao fim. Então, poderia se aproveitar este período para fazer audiências públicas. Audiências públicas. chamando Defensoria, Ministério Público Estadual, Tribunal de Contas do Estado, Controladoria Geral do Estado, Secretaria de Fazenda, Secretaria de Planejamento e Casa Civil. E nessa audiência pública, entregando a minuta antes, se discute à vontade para quando ele for à pauta já ter um elenco de sugestões. Mas, Ferreira, você usou uma palavra que você vai usar lá no outro relatório que eu não tenho concordância, que é GT, Grupo de Trabalho. Fica feio. Aqui é a... O Estado Legislativo, Fica feio. no seu entendimento, não faz grupo de trabalho com o Poder Executivo. Porque nós fiscalizamos o Poder Executivo e não tem na Assembleia Legislativa nenhum deputado, nenhuma comissão, somente o presidente eleito, representa na sua totalidade o parlamento. Porque nós não temos unidade de pensamento sobre tema nenhum. Então, em vez de GT, a audiência pública. E aí, no meu entendimento, só para terminar, nós já conseguimos um avanço, que é terminar as OS em 2024. Já está aprovado o plenário, virou a lei, está lá na 8986. Bom, dito isso, qual é o avanço maior que a gente pode conseguir? É acabar com as organizações sociais em junho, julho, setembro, aí, o mês pouco importa, de 2022. E por quê? Porque o secretário, no início desse mês, de setembro, ele veio ao público e dizendo que ia terminar, acabar com as OS em dois anos. Se o secretário está dizendo isso, nós vamos manter uma proposta de 2024, vamos antecipar. eu acho que esse que é um ponto importantíssimo para que a gente possa trazer esse projeto à pauta no início da legislação de 2021. Então, com essa uma das dúvidas, eu acho que eu não tenho dúvida nenhuma quanto isso. Eu acho que essa, inclusive, em linguagem popular, é o H político. em vez de terminar em 2024, terminar em 2022. Porque a proposta original da emenda que fizemos, eu e a deputada Lucinha, não era em 2024. A gente foi para 2024 exatamente numa combinação do plenário, o presidente até fez a mediação para que terminasse depois depois de terminado o regime de recuperação fiscal. Só que o regime de recuperação fiscal agora pode ser que se estenda por seis anos, dependendo do TLP 101. Então, as condições mudaram. Então, eu insisto que a proposta devia ser junho, julho, agosto, setembro, um desses três meses, de 2022. Eu acho que essa é a amarra importante. Porque, por melhor que seja a qualidade do projeto, e está bom, por mais amarrado, mais transparente, tem picareta. Tem picareta com qualquer legislação. Então, vão arranjar brecha de continuar roubando e não prestando serviço de qualidade com as organizações sociais. então, essa é a minha opinião. Deputado Renan, me permita, primeiro, se alguém gostaria de fazer alguma outra contribuição? Eu queria fazer também um assunto que o Luiz Paulo falou, Marta. Luiz Paulo, eu concordo com você em número, gênero e grau. eu só acho assim, os prefeitos que vão assumir, muitas prefeituras hoje, tem OS nos seus municípios. Marta, por exemplo, vai ser prefeita do Rio de Janeiro, ela vai pegar o mandato no meio. Então, no meio do mandato dela, ela vai ter que mexer. Já vem o OS, ela vai ter que acabar e como é que ela vai implantar isso? Eu sei que tem prefeitos e tem prefeitos. A corrupção é com cada um. Agora, eu acharia, de repente, 2024, que dá tempo de organizar isso. Entendeu, Marta? Se eu for falar livre do Estado, o Estado tinha que cortar tudo agora mesmo. A corrupção está generalizada para o Luiz Paulo. Mas nem toda prefeitura que tem OS, ela está com corrupção, entendeu, Luiz Paulo? Isso é uma sugestão só, é que eu sou um voto, mas a maioria concordando com vocês. Se a Marta me permite. Claro. A nossa lei das OS, deputado Deodão, de acabar com as OS, é só para o Estado. Nós não temos competência de legislar para os municípios, não. Quem legisla para os municípios são as câmaras de vereadores. Então, Talo, Henrique Paulo, eu pensei que abrangeria também todos os municípios, entendeu? eu acho impossível, porque há uma legislação nacional e cada Estado, cada unidade federativa vai regulamentando. Então, nós estamos regulamentando a nível do Estado, a nível de município, para mim, essa competência não atinge. Está ótimo, então. deputado Luiz Paulo, deixa eu fazer aqui, Renan, antes de você voltar com a sua opinião, eu queria fazer uma observação. A primeira é o seguinte, foi muito bem lembrado pelo deputado Luiz Paulo a impossibilidade de nós colocarmos em pauta esse projeto para discussão. Eu continuo entendendo que esse projeto pode ser apresentado, mas não pode ser submetido à análise em plenário. Então, me parece que a melhor estratégia nesse momento, eu volto a insistir com isso, é a conclusão do relatório e a apresentação do relatório final. Então, a minha sugestão seria que, no relatório final, nós colocássemos que será apresentado este projeto e que existe, e anexássemos ao relatório final os outros projetos que tratam de OAS e colocar um parágrafo dizendo o seguinte, que desfeita a comissão COVID, a comissão de economia, a comissão de tributação e a comissão de saúde farão audiências públicas para debater o projeto de lei apresentado a partir do relatório da comissão COVID. Então, nós concluiríamos esse relatório que eu acho que é o mais importante, nós concluímos o relatório agora em setembro, encerraríamos esse período, apresentaríamos o projeto de lei tanto na justificativa quanto no seu próprio relatório, citando os projetos de lei já apresentados relativos às OAS e deixaríamos e deixaríamos aí já uma sinalização para que essas três comissões pudessem fazer as audiências públicas para debater esse tema. Então, eu acho que a gente conseguiria costurar. Quanto à tentativa, à data do encerramento, eu vou me solidarizar aqui pela justificativa do deputado Luiz Paulo. embora eu tenha entendido a sua justificativa, deputado Renato, de extrema coerência, mas nós precisamos de uma, vou repetir o termo, uma justificativa para apresentar um projeto que altera as OAS e esse projeto acabou de ser aprovado há menos de um mês atrás. Então, a única justificativa que nós teríamos era a justificativa de promover um maior debate com outros órgãos, o que não aconteceu necessariamente nesse, estávamos premidos pela urgência do tema e também a diminuição do prazo para a entrega, para a solução desse, para o encerramento das OAS. e nós vamos deixar aqui em aberto para que cada mandato faça as alterações que assim desejar. Então, nada impede que o senhor, né, Renan, que você apresente uma emenda para alterar essa data, nada impede, isso não é uma cláusula pétrea fechada em si mesmo, né? Presidente, ficou mudo. Marta. Acho que... Acho até que valeria... Hoje está difícil, amigo, hoje está difícil. Acho que valeria a pena até inserir isso no próprio relatório, né? Que haverá, assim, que houve uma intensa discussão dentro da comissão e toda uma decisão, mas que continua a ser os vários planários e aí isso permite que os... que assim desejasse. Então, eu acho que o primeiro de tudo, na minha opinião, é encerrar essa comissão com esse relatório, com todas as questões que já foram debatidas aqui, com o pedido de CPI, com tudo isso, e a gente apresentaria esse projeto e deixaria também no relatório que ficou acertado que essas três comissões teriam a atribuição de fazer o debate sobre o projeto de lei. Presidente... Deputada Marta Rocha? Deputada Marta Rocha? Deputada Marta Rocha? Deputada Marta Rocha? Eu não tinha contribuído, deputada Renan, pois não. Eu concordo com as ponderações que a nova deputada Marta Rocha colocou, que eu acho que, em um momento, nós precisamos fechar esse relatório, colocar nesse relatório tudo o que nós apuramos, para que a sociedade possa discutir, fazer essas audiências públicas, a colocação do deputado Spolo Coa é muito clara, nós não podemos votar esse ano, só no que vem, mas nós podemos abrir um ciclo de debates em função de tudo aquilo que essa comissão desenvolveu de forma plena, inclusive vai ajudar a comissão do impeachment, com todas as informações que nós tivemos até agora. E acho também importante frisar que as discussões que vão ser feitas atrás do coletivo, da sociedade, elas vão estar embasadas por um projeto de lei que poderá ter algum tipo de alteração mediante questões importantes que vêm a ser colocadas. Eu entendo dessa forma. Queria até aproveitar para poder contribuir, deputado Spolo. Está com a cara triste? O que foi? Está com a cara triste? Está não? Foi segunda-feira, Lucinha. Está todo mundo que paga frio, triste e correndo. Não, mas eu trato segunda-feira como um dia normal. é que eu apresentei o projeto ao meu coletivo, que o Luiz Paulo conhece bem, as pessoas que trabalham junto comigo, na equipe, e algumas questões foram colocadas em relação ao projeto de lei. Queria citar só um exemplo aqui que foi amplamente discutido com um grupo pequeno, Luiz Paulo, de 60 pessoas só. Quando coloca no artigo 5º que o Poder Executivo deverá desenvolver estudos que levantem informações históricas, ter fins demográficos, assistenciais e epidemiológicos para cada unidade de saúde a ser objeto do contrato de gestão que servirão de base para a estipulação das metas contratuais dos indicadores de análise de eficiência da prestação de serviços públicos. Pronto. Aí vem o parágrafo único. O Poder Executivo poderá desenvolver convênio e parceria com a entidade da sociedade civil com notória especialidade. Aí entrou a questão. O Poder Público contratar, entendeu? O Deputado Amarco, o Deputado Renan, contratar convênio com a entidade da sociedade civil já começa a voltar na cabeça das pessoas novamente a questão das extensões das OAS, que vão querer se aproveitar, já que não vão poder discutir determinadas questões, de entrarem dentro desse segmento, entendeu? De fazer esse estudo epidemiológico, demográfico, para poder dar uma diretriz para determinados segmentos de organização social que nós vamos ter que convivir com elas até, quem sabe, 2022 ou 2024. Então, essa é a sugestão. Uma outra questão que apareceu como polêmica, que foi colocada no projeto de lei, deputada Marta Rocha, Renan, que, no artigo 10, a suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o Estado de Janeiro pode até dois anos. Eu acho que teria que ser, no mínimo, dois anos, porque fica muito em aberto, não é, Marta? A suspensão temporária de licitar e contratar com o Estado de Janeiro por até dois anos. Teria que ser, no mínimo, dois anos, para evitar o que a Unir fez, não é isso? O que o Iabas fez, porque saiu do município, veio para o Estado, não pagou um real de multa, que o Crivella fica falando que pagou as multas, que multou, mas multa nenhuma foi paga, entendeu? E depois fizeram um contrato com o Estado de Iabas para construir os estados de hospitais de campanha. Então, a preocupação é tentar amarrar mais ainda, deu uma, de, no mínimo, dois anos. E a outra questão de contratar, vamos dizer, citar aqui um nome interessante, que o meu povo, o meu coletivo Rio, vai trocar seis por meia dúzia, desenvolver o convênio com a entidade da sociedade civil. Nós já vimos várias entidades da sociedade civil aprontando, dentro do governo do Estado. É claro que nós vamos conseguir 100% de eficiência do que a gente quer. Vai tentar diminuir, viu, Marco, dessas brechas? Entidade da sociedade civil. Aí, tu contrata, não vou citar o nome aqui, uma dessas que é famosa aí, que parece que ela é toda certinha, mas se você for acompanhar aonde ela teria que descalizar. E o setor que ela trabalha, prestando serviço para o Estado, é de péssima qualidade, mas o nome é bonito. Então, acho que nós devemos ter essa preocupação, foi colocada dentro do meu coletivo, que são 60 pessoas, dos que o Paulo conhece bem, e que fizeram várias sugestões. E que eu achei que é importante, acho que discutir esse momento aqui, já que saiu o relatório, tem que ser no mínimo dois anos. E uma outra questão que foi levantada também, que depende aí de vocês analisarem, em relação às pessoas físicas, que às vezes elas saem de uma ONG, de uma OS, e elas entram em outra, só que colocam a irmã, colocam a tia, entendeu? Então, temos que tomar cuidado, que às vezes a laranjada se conduz de uma outra forma, colocando outros pessoas da família para fazer parte também dessas OS. e uma das questões que foi levantada e discutida, deputados Paulo, no sábado, pelo coletivo, que eu achei muito interessante, deputada Marta Rocha, Renan Ferreirinha e doutor Deodalto, que levassem em conta que tipo de serviço cada OS dessa tem competência para executar. Porque fica muito genérico, gestão da unidade de saúde, às vezes não tem competência nenhuma, nunca teve. Mas, vamos dizer assim, na introdução da solicitação da OS para ser qualificada, para fazer parte da discussão, para ver se ela vai ser habilitada ou não, ela coloca um ramo de questões que ela nunca participou. Porque, evidentemente, ela nunca teve nenhuma expertise nessa área, mas ela se coloca à disposição. Então, a gente está vivenciando esse momento na área da saúde, mas que serve também, vocês estão vendo as matérias do jornal, não é isso? Várias OS aí que nunca serviram para nada e fizeram parte de diversos segmentos do nosso Estado. Então, a preocupação que nós temos, acho que é importante o que o Deodalto falou, não é para as prefeituras, Deodalto, é só para o Estado do Rio de Janeiro. Mas o Estado do Rio de Janeiro tem um leque muito grande, muito grande. E nós temos OS que estão prestando serviço hoje dentro do Estado, prestando um péssimo serviço. Eu falei que assim que o meu IGG tivesse bom, que ia fiscalizar. E ele já está bom. E aí eu vou partir para a fiscalização dessas unidades. Porque eu quero saber quem é um fiscal do contrato, tem que ter um fiscal de contrato, isso é nulo. Qual foi o tipo de atendimento? O que o meu coletivo discutiu, o que eu queria colocar para vocês, é da forma que chega o atendimento na ponta. Entendeu, deputado Spau? Na ponta. O que chega lá? Se eu chegar agora na UPA do Cesarão, eu não vou ter nada. Mas aquela OS está recebendo para um serviço que ela não está prestando, mas que no papel é muito bonito. Então, nós temos que inserir a figura do fiscal do contrato, que seja funcionário público, e que ele possa perder a função de ser funcionário público. Se ele deixar a desejar, na questão da fiscalização. Porque se não o cara serve um contrato, fiscalização, e vai para outro. E continua a mesma sacanagem. Então, tem que ser um fiscal que seja funcionário público, para ele ser responsabilizado, e pode até perder o direito de ser funcionário público. Então, temos que tentar fechar essa contribuição que eu queria dar. Foi discutido com o meu coletivo, e colocaram muitas sugestões. Eu trouxe algumas dessas hoje, que eu acho que vale a pena a gente poder, nesse momento, discutir. Mas eu concordo com a ditada Marta Ross, temos que abrir ampla discussão, as audiências públicas. Já temos uma lei, mas a lei pode vigorar para 2022 ou 2024. O secretário de Saúde falou que até 2022, mas dizem que o secretário já não vai ficar, vai vir outro. Então, a gente nunca sabe de nada nesse governo do Estado. Essas são as minhas condenações. Deputado Renan, antes de passar a palavra para o deputado Renan, fazer só uma ponderação. É que o nosso... Que esse projeto, ele... Deputado Renan, ele apresente o que é de consenso. Por exemplo, eu achei pertinente essa observação de, no mínimo, dois anos. Achei bem pertinente essa observação temporal. Então, que a gente coloque o que é de consenso, e o que não for de consenso, a gente vai deixar para discutir no âmbito das audiências públicas e no âmbito do debate natural na casa. Deputado Renan. Presidente, perfeito. Eu ia sugerir algo bem parecido com isso, dizer aqui que tem diversas sugestões que são muito importantes. Agradecer à Lucinha por ter colocado isso em discussão com o coletivo dela, que certamente terão sugestões muito boas, e que a gente possa traçar uma linha do que nós estaremos apresentando como texto inicial, mas isso não vai impedir que tenhamos diversas discussões e debates para chegar no melhor texto possível, que isso vai acontecer através das audiências públicas. Por isso que eu acho que o encaminhamento mais importante é o que a vossa excelência já colocou, de que as comissões possam depois, em seguida, continuar realizando essa discussão através de audiências públicas com os atores que já estão integrados nisso. E aí, destacando, o Spau já falou aqui, todos esses atores, vou destacar mais uma vez a defensoria pública porque vem nos acompanhando muito com isso, e aí nós poderemos chegar realmente aí em qual vai ser a melhor redação. Mas para que a gente pudesse ter aqui alguns encaminhamentos, se possível, nessa reunião, que a gente já teria esse texto inicial e depois poderia, por exemplo, ter no relatório final um anexo com outras recomendações que foram feitas também para continuar nas discussões a respeito disso. Só para que, por exemplo, se a gente continuar tendo que marcar uma outra reunião para deliberar mais uma outra situação a respeito disso, pode ser que continue sempre abrindo espaço. Como a gente teve um período para quem receber sugestões. E aí aqui, por exemplo, acho que essa sugestão que a Lucien falou é muito pertinente a partir dos dois anos e as outras, Lucien, que eu tiver, peço que me mande todas elas, mande para o nosso time, que a gente inclua isso na relatória final e fica como encaminhamento para ser discutido na audiência pública. E aí, a respeito disso, eu acho que tem algumas questões. Dizer que, por exemplo, quanto à decisão de 2022 e 2024, eu também estou bastante tranquilo com o ponto que o deputado Luiz Paulo colocou de ser algo diferente para realmente chamar mais atenção como um motivo de estar apresentando, além de transparência, além de vários outros fatores que são importantes, esse é um diferencial forte. Eu tinha uma preocupação ali voltada para o regime de recuperação fiscal, eu já tinha explicado isso na outra reunião nossa, mas também tinha apresentado isso, como o Luiz muito bem disse, existe uma incógnita enorme sobre o que vai ser esse próximo regime de recuperação fiscal. Quanto tempo que vai durar? Vão ser três anos, como nós esperávamos que ia até 2023, vai durar dez anos, é um ponto de interrogação. E se a gente ficar dependente dessa discussão, vai amarrar muito das situações. Então, a gente poderia botar 2022 e durante as audiências públicas, se for desenhado, por exemplo, se for discutido entre o governo estadual e o governo federal um regime de recuperação fiscal que, de fato, seja por três anos, que eu acho que todos que estão acompanhando isso sabem que não será suficiente para salvar o Rio de Janeiro, a gente vai ter que discutir se vai ser de 2022. Se ficar até dez anos, que a gente mantenha. Ou seja, a gente vai ter que encarar essa discussão depois que o regime de recuperação fiscal for definido. Então, a gente poderia protocolar tranquilamente como 2022, que já é um diferencial para a lei que nós temos agora e fica com isso. Última colocação que eu queria fazer, presidente, além, então, do fato de, por mim, a gente manteria 2022, acrescentaria essa alteração da Lucinha a partir de dois anos e aí avançaria com o texto da forma que está para protocolar e nas audiências públicas a gente listaria todos os pontos que foram apresentados pela comissão como sugestões. Uma única dúvida que eu fiquei aqui num ponto que o Luiz trouxe para a gente é de convidar os deputados que já apresentaram projetos de lei do tema, que eu acho super pertinente essa provocação, mas eu já vi aqui com a minha assessoria que tem alguns deputados que são coautores que não estão mais na casa. Então, por exemplo, cito o caso do deputado Paulo Ramos, que tem um projeto junto com a Regiane sobre esse tema. Então, não sei como que fica isso, se tem algum perigo aí de ser anexado. Aí eu ouvi mais o Spau ou a própria Marta sobre isso. O próprio Luiz tem um projeto com o Pedro Fernandes também sobre o tema. Então, deputados que não estão mais na casa, se isso tem algum impeditivo de anexar ou não. Deputado Luiz Paulo, para o senhor responder essa pergunta, e também eu queria fazer uma outra indagação, que já se refere sobre o relatório da UNIR. Os jornais desse final de semana falaram sobre a possibilidade da data de reunião do Conselho, perdão, do Conselho, não, da Comissão do Impeachment. E eu confesso que eu li muito rapidamente e não fiquei com atenção voltada para isso. Na sua opinião, quando se dará a decisão do relatório do deputado Rodrigo Bacelar na Comissão do Impeachment? Você está pedindo a minha opinião, Marta? Estou, estou, claro. Sempre. Olha só, o cronograma na minha cabeça é o seguinte, hoje o deputado Rodrigo Bacelar entregaria o relatório. Aí você, no mínimo, conta 48 horas para ir para a comissão. Então, se ele entregar hoje 14, não vale 15, não vale 16. Poderia ir na comissão 17. Depois da comissão especial, tem que ir ao plenário 48 horas depois. não conta 18 e 19. Aí vem sábado e domingo, terça-feira, 22. Então, pode, se der esse cronograma, a comissão de 25 votar em 17 e o plenário votar em 22. Essa é a minha conta. Agora, se ele não entregar hoje, isso vai andando para frente na mesma proporção. Mas não teve uma matéria dizendo que o governador tinha pedido mais um prazo? Não, não é isso. Não é não, deputada Marta Rocha. É que, se a gente for à defesa do governador, ele começa a dizer de onde, em que data extinguiria o prazo. Ele resolveu apresentar na quinta-feira da semana retrasada porque ele achava que esse era o prazo, mas ele não queria entrar com o recurso, com a defesa de forma temporal. Então, se o prazo terminasse na terça da semana seguinte, que é a terça passada, ele poderia apresentar uma defesa complementar. E, realmente, para a Assembleia, o prazo se extinguiu na terça da semana passada, mas ele não apresentou uma defesa complementar matéria vencida. Entendi. Está certo. E sobre essa questão que o deputado Renan colocou, que eu não vejo problema nenhum, mas sobre os projetos anteriores com a de autoria de deputados que não estão mais no plenário. Renan Ferenha, olha só, imagine, pode falar de mim, eu e o Pedro Fernandes. Se o Pedro Fernandes não é mais deputado, e eu sou deputado, no meu entendimento, quem decide sou eu. Mas tem outra questão. Se você mudou o ano, se o projeto não foi apreciado, se você não pede para o projeto ser referendado, ele vai, não vai tramitar. Mas eu acho que o deputado que está com o mandato, quando tem com a autoria, ele tem a primazia de decidir se acata ou não. Perfeito. Agora, eu queria, Renan, dizer, em relação à esponderação da deputada Lucinha, eu acho que a gente não precisa botar que o governo do Estado pode fazer convênio. Isso é um erro estratégico do parlamento. O governo do Estado sempre pode fazer convênio, não precisa que a gente autorize nada. e não precisa dizer que ele precisa contratar, etc. Diz que ele tem que apresentar aqueles estudos todos que você definiu, que estão todos corretos, apresentar os estudos. Como ele vai fazer, é problema dele, que supera essa contradição na mesma redação. Se ele vai tirar o convênio, a contratação, isso é problema dele, tem que apresentar os estudos. Se vai ser de morte própria, se vai terceirizar, é problema dele. Na questão dos dois anos, a própria Marta já superou. E a terceira questão, a deputada Lucinha tem razão que resolve ali com uma palavra. É na fase de qualificação das OESs. Quem faz é a Secretaria de Planejamento, com, salve eu hoje em dia, planejamento, casa civil e saúde. Na fase de qualificação, quando for para a área de saúde, ela tem que botar especificamente em que área da saúde ela tem competência específica. Gestão de saúde. Gestão de saúde, genericamente, ela domina a medicina como um todo. Aí vai para o mercado, sem ter nenhuma experiência, ver qual é o médico daquela área para contratar com a enfermeira, etc. Para fazer uma gestão de saúde, tem que ser do pressuposto que já tem alguma qualificação específica, por isso precisa o atestado. Então, é só fazer menção a isso. Então, supera essas contradições. Mas, eu acho que tem uma correção a fazer lá no artigo 27, que modifica o artigo 56. você está colocando lá que a lei retroage até 1º de janeiro de 2020. Lei não pode retroagir. Lei entra em vigor na data da sua publicação. Como é que vai retroagir a um tempo que já passou que foi praticada uma outra legislação? Então, tem que tirar isso fora. Só isso. E eu acho que a metodologia, tá bom, mas nós não vamos mais discutir isso. Mesmo que entre no relatório final, essa é matéria superada. Ele é um anexo do relatório final, está discutido hoje. Porque o relatório final vai ter tanta coisa para discutir, a gente vai voltar a discutir, não, mas está encerrada hoje. Aí vai ter audiência pública, projeto em plenário, emenda, tem um poder essa pela frente. Hoje esgota esse assunto. Eu acho, deputado Renan, que a linha que deve ser adotada é exatamente essa que é colocada pelo deputado Luiz Paulo. Nós façamos essas pequenas correções e vamos deixar bem claro que sabemos que esse tema será amplamente debatido. Por isso, já deixamos a sugestão que essas três comissões possam fazer as audiências públicas e colher as análises que possam adivir não só das pessoas que participaram, mas de outros deputados. E aí a gente deixa isso em aberto, mas precisa apresentar alguma coisa, entendeu? Perfeito. Estou completamente de acordo, presidente. Então, pronto. E a última questão é essa questão do relatório da UNIR. Então, vamos aprovar o encaminhamento desse relatório para a comissão do impeachment? Taga, eu quero discutir o relatório. Então, vamos discutir o relatório. Afinal de contas, ele é bastante grande. Eu não li ele todo. Deputada Marta Rocha. Eu trabalho para fazer e para ler, né, Ospa? Deputada Marta Rocha, eu não tive tempo de ler todo o relatório da UNIR, não, em uma parte. Achei até bastante consistente. Só queria aproveitar a oportunidade e dizer que o meu coletivo discutiu no sábado o projeto de lei das OS, que eu acho que é de grande valia, porque são as pessoas que estão ali no dia a dia na conta, que utilizam o sistema de saúde pública. Eu acho que com as audiências públicas o projeto vai se aperfeiçoando. E gostaria de dizer o deputado Luiz Paulos que quando se fala de OS, a população está até se arrepiando, sabia? Isso eu pude observar na reunião. Falou em OS, o Ruro fala isso é sacanagem, só tem sem vergonha. Olha a forma com que hoje a população entende o que é uma organização social. tem todo isso que é a população social. Presidente, posso só fazer uma introdução breve sobre... Então, acho que só respondendo esse ponto também da Lucinha, assim que é super... Eu também tenho ouvido muito isso, Lucinha, sobre as questões das organizações sociais e nós teremos uma grande responsabilidade depois de construir um modelo que seja um substitutivo. Esse vai ser também um grande desafio, essas audiências públicas vão ter uma responsabilidade forte com isso e os órgãos também, porque a gente está, de certa forma, tirando o modelo que está acontecendo e teremos a responsabilidade de construir algo que possa ser muito melhor para o Estado. Queria falar sobre o relatório parcial da Unir e usar, deixar bem claro, pessoal, esse é um relatório preliminar sobre o caso da Unir, como nós fizemos, por exemplo, relacionados aos hospitais de campanha, depois sobre abas, sobre organizações sociais, sobre o PL de organizações sociais, que era o entregável concreto também disso, e agora esse quarto relatório parcial sobre a Unir. E aí, a partir de agora, e tudo isso vai ser condensado no relatório final, que vai incluir outras situações que não vieram através de relatórios parcials, porque ou não se tinha a urgência ali ou por uma questão humana de capacidade também da gente de entregar quanto a isso. Então, no relatório final vai estar incluída a parte de medicamentos, de respiradores, várias outras situações que não vieram através de partes sociais quanto a isso. E tem uma situação que motivou muito o relatório parcial, que já foi abordado aqui algumas vezes, que é o fato da Unir estar no centro das investigações, tanto da nossa comissão, quanto da comissão da Enquitma, e quanto do que a sociedade está buscando também de resposta sobre o que isso aconteceu. Então, a gente colocou muitos esforços para conseguir avançar com o relatório parcial relacional da Unir. Tivemos aí a... Está incluído até o máximo possível, ou seja, até a última audiência pública do senhor Marcos Augusto da Silva, que é uma audiência pública que, para quem esteve presente, foi bastante constrangedora e tivemos lá incluindo tudo isso. E teremos também no relatório final outras situações que possamos vir a descobrir ou que vão estar incluídas. Mas a ideia é que já pudesse ter isso como um encaminhamento de compartilhamento e de o que a gente poderia ir já trocando a respeito. Então, assim, é denso, tem 130... Para vocês saberem, a gente fez algumas adequações de formatação, tá? Então, assim, de imagens, ficaram na versão que eu mandei para vocês. Tinha... Algumas imagens estavam maiores, então tiveram algumas adequações a respeito disso, nada de conteúdo que foi alterado. Então, por exemplo, tinha também uma página que estava faltando uma fonte, então não teve nada nada de conteúdo que foi alterado na versão que eu tenho aqui agora. Mas a ideia é essa, era ouvir e que a gente pudesse ter também, possivelmente, um avançar desse trabalho que é um fruto de um trabalho muito coletivo dessa comissão. Deputado Luiz Paulo. Deputada Marta Rocha, nossa presidente, deputado Ferreirinha, relator. eu considero que o relatório produzido está de muito boa, está com muito boa qualidade, muito boa qualidade. Parabenizo o relator, principalmente pela construção da linha do tempo. Linha do tempo, para mim, explica muita coisa. É verdade. Dá uma visão de todo o procedimento. esse relatório visa especificamente o caso UNIR, só e somente o caso UNIR, que é um dos focos, mas não é o único, tanto do afastamento produzido pelo STJ por 14 a 1, quanto da comissão do impeachment. Não é o único, mas é um dos principais. Dito isso, eu não sei como é que a deputada Marta Rocha quer conduzir, que eu tenho algumas sugestões, eu não sei se eu vou uma por uma ou vou até as folhas 142. Eu não tenho muita, mas são uma dúzia de sugestões, bem tópicas. Vou conduzindo uma por uma, deputada Marta Rocha. Como ela não respondeu, eu admito que ela não tendo respondido, ela disse sim. Sim, eu digo sim. Então, vamos lá. Deputado Ferreirinho, eu vou seguir a paginação que o senhor nos mandou. Claro, claro, por favor. Porque... Eu vou com essa aberta também, Luiz. Nas folhas quatro, logo o primeiro parágrafo na introdução, o senhor coloca que levam ao afastamento de Wilson Witzel do cargo de governador. Eu queria sugerir, levam a presente, que levaram ao afastamento do senhor Wilson Witzel do cargo de governador pelo STJ de forma monocrática, entre parênteses, a data pelo ministro X e, posteriormente, referendada ou... E, posteriormente, por decisão colegiada de 14 votos a um dos 15 membros, dos 15 ministros votantes. E botar a data também. Porque, só na abertura, a gente já fortalece que ele foi afastado monocraticamente e depois foi afastado coletivamente. Então, essa é a minha sugestão no primeiro parágrafo da introdução. Agora, eu queria ir... Eu espero que tenha alguém fazendo essas anotações. Tem? Estamos sim. Tem sim, Luiz. Tem a assessoria aqui presente fazendo todas essas anotações aqui. Depois, eu queria ir às folhas 6. A revogação... Primeiro parágrafo das folhas 6. A revogação da desqualificação da UNIR fundamentou o afastamento de Wilson Wittes. Eu queria... A revogação da desqualificação da UNIR foi um dos fundamentos e não foi que fundamentou, foi um dos fundamentos só para a gente ser preciso. Perfeito. depois é só nas folhas 7 e 8 o elogio da linha do tempo. Fiz a citar lá também que está muito bem feito. Aí, eu queria dar um salto, Ferreirinha. As folhas... 45. Vou chegar lá na 45. Porque eu estou só pontuando aquilo que eu julguei que é de fato relevante. Não, muito bom, Luiz. 45. 45. Já chegou lá? Eu ainda não cheguei, não. É que eu estou vendo o telefone mais devagar. Mas já estou na 40. 45. Ah. Pronto. É o item 5. O Wilson é afastado por corrupção no caso UNIR. O Wilson é afastado dizer por quem? pelo STJ por corrupção. Não é no caso UNIR. Tracinho, caso UNIR. Entendeu? Parece que ele foi afastado só pelo caso UNIR. Ele foi afastado por uma série de questões. E dizer quem é afastado por quem? É tirar o NO e botar um IFEM. Perfeito. É afastado pelo STJ por corrupção, IFEM, caso UNIR. isso. E o afastado se puder botar o STJ. Isso é isso. Agora vamos em frente. Aí eu quero ir lá às folhas 63. 63. 63. Os núcleos de propina no governo Wiltson. Eu acho que esses núcleos de propina que derivam da operação BIS e IDEM. Não, BIS não. É TRIS e IDEM, né? TRIS e IDEM. Isso da imagem que você está falando aqui. Os núcleos da propina no governo Wiltson de relação de edimação. Isso. Essa questão teria que entrar necessário e obrigatoriamente no relatório final. Porque, senão, nós vamos falar sobre... Estamos chamando para o relatório específico da UNIR outros temas que não são deste relatório da UNIR. Então, eu achava que... E a maioria do relatório está respaldada nas operações placebo, favorito e a anterior a favorito. Mercadores do Caputo. Mercadores do Caputo. Não houve o aprofundamento dessa TRIS e IDEM. Então, eu achava que é desnecessário. Então, a imagem. Você sugere... A imagem dessas três. O que não impede que você, no texto, você diga assim, e como você vai dizer lá, em algum lugar, você diz assim, quando você falar no resto, você apagar, aí você vai consorrente o esquema C da delação, mas... Perfeito? Perfeito, Luiz. Acho que está correto. A gente tira esse gráfico aqui, essa imagem a respeito disso. A ideia de explicar o resto é porque tem muitas sinergias com o esquema geral e com o caso unido. Mas, realmente, a imagem está mais propícia para o relatório final. A gente salva para o relatório final. Aí eu vou a folha 141. Espera aí. Não, 139 antes. Desculpe. Espera aí. Não, eu também estou rindo. Ainda não fui ainda. Eu estou aqui. Vou aproveitar e registrar a presença da deputada Mônica Francisco. Com muito prazer. Nossa apreciadora de música popular brasileira. Oi. Está chegando. Cheguei. E eu ainda não. Estou chegando. Não. Já é bem no finalzinho. São 100. É. É o seguinte. É o último parágrafo da 139. Por fim, consideram que o Itzel praticou corrupção passiva ativa e lavagem de dinheiro. É uma questão redacional, mas consideram é um sujeito indeterminado. Eu sei que de quem você está falando que é o Ministério Público. Aí, vamos botar aí. Por fim, consideraram aí cita o Ministério Público é quem dizer quem considerou. Porque, numa primeira leitura, parece que quem está considerando isso somos nós. Não somos. Foi o Ministério Público. Deu para entender, Ferreira? Deu, deu. É porque ficou um pouco distante de fato com o... Eu estou vendo aqui a última vez que a gente citou o Ministério Público foi três parágrafos atrás. Então, vamos reforçar. Vamos reforçar, não custa reforçar. Aí, vamos para 141. Tá. 141, são os encaminhamentos. eu acho que nesses encaminhamentos você devia colocar uma frasezinha, porque você vai sugerir encaminhar a comissão processante, você dizer alguma coisa, eu vou dizer o seguinte, eu vou dizer o seguinte, consoante o presente relatório, há um pedido de vítima transitando por crime de responsabilidade em função de governador. Em função desse crime, nós estamos propondo os seguintes encaminhamentos, porque em nenhum momento está citado o crime de responsabilidade. Aí, o crime de responsabilidade é a citação nossa, não é do Ministério Público. Deu para entender, Júlio? Perfeito. Deixa eu contribuir um pouquinho, Luiz Paulo, me permite? Por que não? E talvez nesse parágrafo fosse importante você colocar que a comissão processante já fez pedido de diversos documentos à comissão COVID. E aí você vai, a partir daí, sugerir que, portanto, seria pertinente encaminhar esse relatório também. Só a partida da deputada Marta Rache, só em questão de nomenclatura, a comissão que avalia a admissibilidade do impeachment, porque a comissão processante é a que ainda não chegou. Isso aí. E aí, Fê? Luiz, mas só para entender, isso você está colocando antes do primeiro encaminhamento, é isto? É o que você escreve aqui, antes de você botar assim, seja expedido da oferta, ofício à força-tarefa e o título, você faz esse entróito. Tá bom. Vou colocar bem nesse isto posto aí nesse encaminhamento do legislatório parcial, levando em consideração, aí coloca o... É, exatamente. Antes de vir os encaminhamentos, na linha do isto posto. Isto posto, não entendi. Levando em consideração, o crime de responsabilidade. Perfeito. Esse foi um debate que a gente teve e bacana. acho que da forma que você sugeriu fica interessante. Aí, no item 2, que está nas folhas 142 do encaminhamento, bom, aí eu discordo profundamente. Eu acho que a gente não tem que fazer grupo de trabalho nenhum. Inclusive, está entrando em contradição com o relatório que a gente aprovou agora. O que a gente aprovou no relatório? Fazer audiência pública, etc., etc., chamar todo mundo e não fazer grupo de trabalho. até porque esse grupo de trabalho não vai... Quer dizer, nesse grupo de trabalho, o Ministério Público não vai estar investigando, não vai fazer o grupo de trabalho com o Executivo. Isso não funciona. Não tem como. Convencido. Aí você podia, no 2, para ser coerente, exatamente fazer uma súmula do que foi aprovado aqui anteriormente. será apresentado o projeto de lei sobre as OSs, um tempo de vigência das mesmas, para ser objeto de audiência pública, discussão plenária, etc., etc. Está bem? Perfeito. Super de acordo. Posso caminhar? Comissão, estou de acordo com isso. Eu acho que todas, em todas as orientações, as sugestões agora, o Ispa, a gente está, por mim, já aprova aqui, porque são pertinentes e fazem sentido, tirando essa questão do grupo de trabalho, que estou convencido. Mas vamos lá. Eu tenho uma também aqui. Deixa eu terminar aqui, porque eu já estou acabando. Eu acho que antes, é quando você pode encaminhamento à comissão processante. Está ótimo esse capítulo, eu aprovo, mas eu acho que você, depois de processante, você botaria uma vírgula visto que o órgão pleno do STJ, por 14 votos a um, afastou o governador Wilson Wittsen do cargo. Por que botar isso no feixe? Você abriu com isso. e botar no feixe, porque você está querendo dizer o seguinte, que tudo isso que nós dissemos foi considerado para que acontecesse. Foi uma das coisas consideradas para esse afastamento. E por que isso também? Porque o pedido de um impeachment tem uma condicionante maior, imensa, política, mas tem que passar por um filtro jurídico. Agora, filtro jurídico maior do que um afastamento por 14 a um pode existir? É isso só. Essas são as minhas contribuições. E aí, nessa, então, enfatizar mais uma vez do 14 a um, do STJ, também super de acordo. Eu tenho, aproveitando esse último ponto, Luiz, presidente e todos os deputados, uma dúvida que eu fiquei, se a gente poderia também sugerir um encaminhamento a um eventual tribunal misto se ele vier a se constituir, dependendo da votação. O tribunal misto é a comissão processante? Como não? Já fica, não precisa mudar a nomenclatura. Se o plenário aprovar, porque não é da comissão, olha só, este relatório, posteriormente, ele vai a plenário, junto com o relatório geral. Isso. O plenário é soberano. A gente fez a proposta. Tá. É, mas, Luiz de Paula, aí eu acho que tem que ter um pouco de atenção para o Ferreirinha não entender diferente daquilo que ele está perguntando. Eu acho que não é pertinente a comissão Covid encaminhar o seu relatório, seja da Unigo ou seu relatório final, ao Tribunal de Justiça quando estabelecer a comissão processante. Porque quem tem essa atribuição é a presidência da casa, no meu modo de ver, quando encaminhar a decisão do plenário. Então, sugestão, Marta. Sugestão. Se é isso? Oi? Sugestão. Sugestão só. Não é mesmo assim, Luiz, eu quero só entender o que o Renan está querendo. Se o Renan está dizendo que a comissão Covid, que tem esse relatório, quando vamos admitir que o governador tenha perca em plenário, aí se o Renan está dizendo que a comissão Covid, lá na frente, vai poder encaminhar esse relatório da Unigo para o Tribunal de Justiça, eu digo que não. porque eu acho que o caminho disso não é a comissão Covid. Para mim, o caminho disso é a presidência com base no que decidiu o plenário e a presidência, por certo, poderá até pegar o relatório da comissão Covid e mandar, mas não essa autossuficiência da comissão Covid para atender lá. Entendeu? Eu queria dar uma sugestão, uma sugestão que vale para o item 1, o 2 e o 3 dos encaminhamentos. Em vez de ser imperativo, no item 1, seja expedido ofício à força-tarefa. Sugerimos, ou seja, o 3 também, sugerimos, aí fica as instâncias superiores, o poder de decisão. A gente fez a parte da nossa, a gente sugeriu, mas como o plenário é soberano, ele acata a sugestão ou não. Só um ponto para responder essa questão. Super de acordo e aqui a gente precisa entender quais são realmente os termos corretos para isso. A minha ideia, Marta, com isso, é como que a gente esgota dentro da comissão, visto que a comissão em breve vai estar terminando nas suas reuniões, o que a gente deveria ter deliberado. E aí que fica, obviamente, dentro das atribuições, e aí você faz o ponto super pertinente que cabe à presidência da casa quanto a isso, dá um encaminhamento. A minha dúvida é a seguinte, se a gente depois deixou de deliberar alguma coisa que esse relatório não pudesse ser compartilhado. Como a comissão do impeachment também está avançando e, como o Luiz falou, provavelmente hoje, amanhã ou muito em breve vai ter o parecer do relator em seguida vai ter uma decisão da comissão do impeachment e depois já no plenário, a minha dúvida é o seguinte, é como que esse relatório também pudesse ser, teria a opção de ser utilizado pela comissão processante mais na frente com anuência, obviamente, da presença da casa. Eu acho o seguinte, Renato, pedindo o Luiz Paulo para fazer a sua crítica depois, eu acho que a comissão Covid, ela pode encaminhar para o MP, pode encaminhar para o Poder Judiciário, pode encaminhar para a Defensoria Pública, para a controladoria, para todos os lugares, menos o Tribunal Mixto, porque o Tribunal Mixto, ele tem uma interlocução que é resultado da comissão de procedibilidade, então, qualquer coisa para o Tribunal Mixto tem que passar pela comissão de procedibilidade, pela presidência da casa quando decidir que terminou, quando decidir em plenário a votação do governador. Só para a gente não passar, a gente não interferir num processo que essa comissão não tem atribuição. Essa comissão, ela pode pegar, eu até acho que essa comissão trabalhou muito para a comissão de impeachment, mas ela não tem atribuição para conversar com o Tribunal Mixto. Acho que tem instâncias aí que são diferentes, é isso que eu quis dizer. Não, dá nem para poder ser utilizado, certo? Depois, caso o presidente da LERJ, depois, Marta, ou a própria comissão, o teu nome, caso queira utilizar, nada impede de ser utilizado o relatório lá na frente. Não, eu acho que não, mas eu acho que não somos nós que temos que encaminhar, quem tem que encaminhar é quem está tratando do impeachment. Se você está tratando do impeachment e entender que isso é importante, vai colocar o deputado, o relator pode dizer, ó, tudo que está aqui eu já vi, não precisa, entendeu? Então, também não fala, Luiz Paulo. Olha só, deputado Marta Rocha, vossa excelência tem toda a razão. Nós, cada um de nós parlamentares, nós podemos encaminhar o que nós quisermos para resolver os órgãos institucionais. Muitas vezes, o presidente da casa tolhe isso dizendo o seguinte, quem faz o relacionamento, como já aconteceu, quem faz o relacionamento com os órgãos externos é o presidente da casa. Então, tem que encaminhar para mim solicitando que eu encaminhe. Isso é possível. por isso que eu tinha falado já com tese genérica, sugestão. Isso que eu falei não foi o André que fez, isso já aconteceu em outro momento. Mas, a senhora tem toda a razão porque a comissão de admissibilidade não terá este relatório, porque ela estará terminada quando isto estiver tudo concluído. Então, só vai ter a comissão processante. E, é claro, que esta comissão não se relaciona com a comissão processante, a não ser que a comissão processante nos peça alguma coisa. Aí, a nossa incumbência é informar. É evidente. Então, para mim, isso se resolve nessa palavra, porque o Renan escreveu assim, finalmente, seja enviado o presidente relatório parcial para a comissão especial do impeachment com o intuito de contribuir no processo de análise, investigação e deliberação da comissão processante. Então, em vez de ser finalmente, sugere-se, vírgula, finalmente, seja enviado o presidente relatório por parcial à presidência da LERJ para que examine a possibilidade do mesmo ser encaminhado à comissão especial do impeachment. Resolveu a questão da mesma forma. Sim, perfeito. uma confusão minha aqui, até sofrendo uma meia curva, o que eu estava me referindo à comissão processante aqui era a comissão de admissibilidade. Então, acho que a gente vai ter que alterar essa linguagem aqui para isso. Mas, por acaso, está certa. Comissão processante é nessa aí mesmo, você escreveu. exatamente. Foi a intenção e por isso que a indagação da presidente foi muito pertinente do que de fato queria ser dito. só uma última sugestão, presidente. Se o item 1 e o item 2, como a gente já em outros momentos liberou o envio e não tem a ver com o nome se a gente puder manter da forma que está de que seja expedido e quanto a isso. E nesse terceiro a gente colocar sugerir... O item 1 e o item 2 é para quem? Que eu não estou conseguindo ver que eu estou do celular. Ministério, força-tarefa do MPF. O item 1, força-tarefa do MPF como o MPF em geral e o item 2 vai ser alterado que basicamente diz respeito ao PM das OS. Está tirando a ideia lá de criação de um grupo de trabalho e o item 2 na verdade não é nem encaminhar. É só falar que vai ter uma audiência pública. Então, no caso, é só o item 1. Eu acho pertinente. Não vejo nada de errado, não. Deputado Luiz Paulo, deputada Lucinha, Mônica... Da minha parte, é que ele já diz que ele está sugerindo os nomes. Mas eu acho que também não é errado que seja expedido o ofício... Você é Ministério Público? Não, querido. Porque não é o Ministério Público estadual. É o Ministério Público federal. Eu não vejo problema nenhum que esse ofício saia pela presidência da Casa. E no caso do Antônio Wanderler de Lima, advogado, é botar um aí finzinho, filho, para não ficar aquela confusão. Porque, olha só, o senhor escreveu assim, seja expedido o ofício a força-tarefa da Lava Jato do Ministério Público com cópia do presente relatório para a ciência com a sugestão de que se inclua dentro dos investigados as pessoas listadas a seguir. Tendo em vista a responsabilidade deste caso, sugere-se, não sugere-se não, seja expedido o ofício à presidência da Casa para que o mesmo encaminhe o ofício à força-tarefa dela. Porque passa a ser um documento de mais densidade, que vai como documento da Casa do que simplesmente de um setor da Casa. Eu acho, Luiz Paulo, que é muito pertinente que a gente faça essas comunicações oficiais através da presidência da Casa, entendeu? Porque a presidência da Casa, ela também tem o conhecimento, por exemplo, o maior detalhe das questões, como, claro, que a presidência da Casa tem uma visão mais detalhada da comissão do impeachment do que nós mesmos integrando a comissão de impeachment. Então, eu acho que essa questão de encaminhar, ou poderia colocar, solicitar a presidência da Casa o encaminhamento ou sugestão à presidência da Casa para o encaminhamento. Eu acho que é bem pertinente. Tá bom, perfeito. Por mim, então, a gente, por mim, tranquilo. Solicitar, a gente, acho que, fica um bom meio tempo. E aí, a gente, obviamente, pede com possível e dar... Perfeito, por mim, tranquilo. Acho que está ótimo, assim, ficou claro os encaminhamentos. Presidente, acho que todos os encaminhamentos que foram colocados pelo deputado Luiz Paulo são, que poderiam, assim, meu veto, estão aprovados do meu lado, como relator. Aqui são encaminhamentos que deixam a linguagem mais clara, o que a gente quer. Eu vou fazer formalmente aqui, considerando as informações, as observações trazidas pelo deputado Luiz Paulo que serão incorporadas ao relatório, confido, não, consulto os senhores deputados sobre as ponderações apresentadas pelo deputado Luiz Paulo. Os que consideram favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Pronto. Deputada Marta. Fala, minha querida amiga, que bom te ver aqui. Bom dia, queridas, querido. Desculpe pelo atraso, presidente, eu estava numa reunião desde cedo, então, por isso, quero aqui justificar o meu atraso a comissão. Parabenizar o deputado Renan pelo relatório, a gente teria uma observação exatamente no item 2, que já foi suprimido, então, só para deixar aqui registrado em relação à configuração do que viria a ser o grupo de trabalho, mas como ele foi suprimido e muito bem colocado aqui pelo deputado Luiz Paulo, não seria diferente, para parabenizar e parabenizar a comissão pelo trabalho. acho que corroborando a palavra de vossa excelência, quando diz que essa comissão ajudou muito, a comissão processante, essa comissão, eu diria, fez 30, se não 40% do trabalho desta comissão processante, não diria 50, para não ser arrogante, mas parabenizar toda a organização a condição de vossa excelência e o trabalho feito pelo relator. Então, só mais um ponto para essa condução impecável e para a atuação dos parlamentares e das parlamentares dessa comissão, da comissão de saúde, que se somaram aos esforços de produzir todos os elementos que conduziram a esse relatório, que eu diria, Ferreirinha, é um relatório muito robusto, quase que etnográfico, nas transcrições e as nuances. Para além de um relatório técnico, ele também é etnográfico e vai ser uma importante peça de memória desse período. como disse o deputado Luiz Paulo, ele é um elemento importante para a gente caminhar nessa linha do tempo do que foi já o epicentro da corrupção ali dentro da Secretaria de Estado de Saúde que levou ao caos que a gente está vivendo. E puxou um fio e vai longe. Então, eu já termino aqui, deputada Marta, justificando e parabenizando o trabalho de todos nós. Eu queria só fazer uma última observação que é o seguinte, eu pedi para a Secretaria da Comissão para verificar junto a Secretaria de Assuntos Penitenciários e estabelecer um contato com os advogados do Pastor Everaldo e com os advogados de Edson Torres, porque os dois estão em prisão preventiva. Então, esse contato foi tentado na sexta-feira, não foi possível, eles hoje vão insistir. Que eu quero mais uma vez, já que ele nos mandou um ofício dizendo que adoraria conversar conosco, mas que naquele momento não poderia conversar porque estava preparando a sua defesa para ser apresentada no período da renovação da prisão temporária, só que a renovação da prisão temporária não aconteceu, o que aconteceu foi a conversão da prisão temporária em prisão preventiva. No meu sentir, acho pouco provável que ele queira falar, mas estou pedindo daqui dois dias para a gente tentar elucidar isso, se será possível ou não ouvi-lo e aí marcar uma data ainda essa semana para ouvi-lo, tá bem? Então, entre hoje e amanhã, a Secretaria da Comissão está me ouvindo também, que essa reunião está sendo gravada, vou pedir aí para mais tarde me dar a notícia, por favor, desse contato com os advogados do Pastor Everaldo e de Edson Torres, que é apresentado como operador financeiro do Pastor Everaldo. Indagam os senhores deputados se desejam fazer mais alguma colocação. deputado Luiz Paulo, ah, Renan, pois não, deputado Renan. Só sobre essa questão das oitivas também, que é super pertinente quanto a isso, eu queria, assim, acho que a gente está dando sequência aqui agora à nossa última etapa, que é o relatório final, estão completamente focados, assim, nessa conclusão, trabalhando muito para isso, então espero em breve voltar com novidades e a gente queria finalizar essa questão da Unia agora já estamos trabalhando em paralelo com isso. E as oitivas que, por exemplo, poderiam vir a acontecer, como essas duas que você citou, de forma alguma atrapalhariam na conclusão do relatório final, elas só atrariam mais elucidações que nós estamos buscando como sociedade. Então, essas duas são realmente bastante pertinentes, mas elas têm essa questão de ambos estarem presos e nós não sabemos qual que vai ser a postura. Surpreendeu, confesso que me surpreendeu, a última resposta, dizendo que eles mantêm essa disposição de falar que era só uma questão logística. Eu acho que nessa linha tem dois nomes que estão muito relacionados com isso, um nome muito relacionado que eu não sei se a gente chegou a deliberar, mas eu só queria não perder a oportunidade de levantar essa situação, que é o filho do pastor Geraldo, o Felipe Pereira, que está claramente já relacionado a grandes decisões na Secretaria Estadual de Saúde. A gente falou em diversas ocasiões aqui sobre o quão influente está na secretaria e que foi solto. Então, o Felipe Pereira foi solto, ele não está em condição de cáfrio hoje quanto a isso. E que, então, seria um nome interessante dentro desse mesmo aspecto da influência do pastor Geraldo com isso. E uma outra situação que me causou, que eu vim acompanhando isso nessas últimas semanas, e não tem a ver com esse núcleo, mas talvez a comissão possa fazer o motivo ou a própria comissão de saúde depois entender mal o que está acontecendo, tem uma situação bastante complicada, que o subsecretário de Contraordoria Geral da Secretaria de Estado de Saúde foi exonerado pela sua atual gestão. Teve uma repercussão forte com isso e até uma repercussão de servidores tentando evitar que isso acontecesse. Isso tem a ver com a questão com o nome dele é Leonardo de Moraes e ele acabou de ser exonerado hoje de manhã e isso tem a ver com uma tentativa de reprimir controle e transparência em situações que estão acontecendo na SESG de respeito à controladoria. Então, assim, é uma situação que é um retrocesso nesse sentido e então acho que vai para a gente estar atento com o que está acontecendo, tentar entender melhor qual é essa situação, porque teve um movimento forte na última semana para que isso não pudesse acontecer, visto que estavam se realizando várias auditorias e o que foi. Então, tiveram organizações e associações que vieram em público defender que se respeitasse o trabalho técnico. Então, assim, queria trazer esse tema para a comissão também. Então, a gente teria que votar. Eu realmente não me lembro se votamos aqui a oitiva do Felipe Pereira. Eu não me lembro disso. Não tenho como dizer isso agora. E esse nome que o senhor traz é um nome novo. Então, nós teríamos que votar a oitiva dessas duas pessoas. A primeira por segurança, porque eu não me lembro se a gente aprovou ou não. E a segunda porque é um fato novo. mas sempre lembrando que a gente tem que encerrar esse relatório. A gente tem que encerrar esse relatório agora na semana de 20... Hoje é 14, 7, 28. Sem atrapalhar. Aqui, ó. Lucinha. Oi, Lucinha. Pois não, querida. Eu queria parabenizar o Ferreirinha pelo trabalho da relatoria e ao mesmo tempo indagar o deputado Ferreirinha as informações que a Secretaria de Saúde não repassou à comissão. Eu estive lendo o passo do relatório muitas informações. Já estão sendo enviadas. Algumas já foram até essa semana. Na última sexta-feira eu falei com a Secretaria da Comissão para fazer um checklist para ver o que não foi respondido para a gente zelar para isso entrar nos autos dessa semana. E algumas das respostas já foram enviadas. Então, é ótimo que a gente com essas informações todas, respostas, que vão ser encaminhadas à Secretaria vai melhorar ainda mais o conteúdo do nosso relatório. Eu acho que nós não temos como convocar o filho do pastor Everaldo, mas o pastor Everaldo e o S eu acho que nós temos que convocar sim, porque foi aprovado na comissão nossa, na comissão Covid, foi aprovado e ao mesmo tempo tem muita coisa que foi levantada de diversos depoimentos que levam em conta a relação das OES com o pastor Everaldo. Acho que o pastor Everaldo e o Edson, já que vocês colocam essa disposição, eles têm que ser convocados para prestar depoimento. Eu concordo com a deputada Marta Rocha nessa linha. E acho também, o deputado Luiz Paulo, que nós estamos chegando no momento de afunilar o fechamento desse relatório, mas com a preocupação que o Renan Ferreirinha tem, a comissão de saúde, Ferreirinha, pode dar desdobramento pela comissão de saúde, será muito importante, para que a gente possa rever esses questionamentos que já estão acontecendo hoje na Secretaria de Saúde, que já estão fazendo a retirada de pessoas importantes da área da controladoria, de fazer avaliação, já estão mexendo nessas pessoas. O secretário que ficou nesse período e que a informação que nós temos que não vai continuar, vai mudar a secretaria, isso é uma coisa que está sendo comentada. Mas, a partir do momento, o deputado Ferreirinha traz aqui um encaminhamento dizendo que realmente está acontecendo a Secretaria de Saúde é muito preocupante. Mas, olha, Renan, pela comissão de saúde nós podemos dar prosseguimento a isso, está certo? Para poder dar esse desdobramento. Mas, acho que nós temos que fechar o nosso relatório, temos que fechar o nosso relatório, que é fundamental, tentar ouvir o pastor Virajá que ele colocou, estou de coração aberto, eu quero falar. Então, que venha falar ele, o Edson, que vai dar uma contribuição, eu acredito, importantíssima, e dizer que nós estamos num momento dessa nossa comissão, num momento de chegar com o relatório e poder dar oportunidade do plenário votar, do presidente da casa, encaminhar aos diversos órgãos, que são importantes a ser encaminhados, Ministério Público Estadual, Ministério Federal, encaminhar para a própria comissão de impeachment, que isso é papel do presidente, porque ele representa a casa. Não pode ser nós, a comissão, encaminharmos para o Ministério Federal ou encaminharmos para a comissão de impeachment. É o presidente da casa por entender que esse relatório é um relatório que foi feito a diversas mãos e com muito sacrifício por parte do empenho de todos, principalmente o deputado da Marta Rocha, para que a gente possa chegar a esse relatório que venha dar subsídio à comissão de impeachment, que, na verdade, vai dar essa consistência à comissão de impeachment. E nada impede, deputado Irina Feirinha, dessas ponderações que você colocou aí, que a gente, semana que vem, ele marcar uma reunião da comissão de saúde para tratar disso que você colocou, que eu acho que é grave. Estão querendo eliminar agora a parte de controle, já não existia, agora querem tirar uma pessoa que estava tentando reorganizar a parte do controle, de gestão de algumas OS dentro da Secretaria de Saúde. Isso já está sendo comentado, viu, Marta? Essa situação, Marta, já está sendo comentada dentro da Secretaria de Saúde. Já está começando a ter atropeiros novamente. Isso é muito preocupante. Sem dúvida. Deputada Mônica Francisco. Sim, sim. Obrigada, presidenta. Não, eu queria fazer coro com a deputada Lucinha. Eu acho que a gente está... Acho que eu vou repetir o que eu disse na semana anterior. acho que nós chegamos no momento de apresentar o relatório. E acho que a gente tem... Acho não, eu tenho certeza. A gente tem essa gordura, seja de nomes a serem ouvidos, seja de elementos que não vão ser inseridos no relatório, mas que vão nos dar essa gordura para ser queimada, seja na Comissão de Saúde ou na CPI. E aí eu quero... Exatamente nisso. Eu acho que não tem que ser a Comissão de Saúde. Eu acho que tem que ser a CPI. Eu acho que a gente tem que levar essa gordura, porque senão a gente vai ficar ad eterno nessa... Concordo, Marco. Concordo, Nórica. Concordo. Sabe por quê? Nós estamos em um estado à deriva e nós temos muitas coisas acontecendo, outras que vão acontecer no decorrer dessa semana e desses dias, que vão nos dar mais elementos para a CPI. Então, acho que a gente precisa fechar esse relatório. a sociedade espera de nós. Eu acho que nós já chegamos, se nós passarmos de hoje para ter tempo de fazer todos esses acertos, cortar todas as aparas, fazer os apontamentos elencados aqui, por todos que leram o relatório. Vossa Excelência também, deputado Renan, possivelmente, na releitura do relatório, mesmo depois de feitos os ajustes, pode ser que tenha alguma coisa que queira ainda fazer um debate mais bilateral com a deputada Marta Rocha para finalizar e apresentar ao Parlamento. Então, acho que a gente não precisa também nem ser tranquilo demais, nem muito ao mar, nem muito à terra, como dizia minha mãe. Nem ficar muito confortável e nem ir com assodamento, porque acho que a gente não fez isso no decorrer desse trabalho e não vai ser agora que a gente vai fazer. Então, acho que a gente tem muitos elementos que já vão dar muita musculatura para a Comissão Parlamentar de Inquérito. Então, acho que finaliza-se essas oitivas no sentido de serem na Comissão Especial Covid e a Comissão de Saúde e já deixamos para a Comissão Parlamentar de Inquérito, que acho que não pode demorar muito. Acho que a gente já tem que começar a caminhar para esse processo. Eu diria que a gente chegou no tempo exato para fazer... Podemos deliberar, sim? Vamos insistir com o pastor Everaldo e Everton... É Everton, não é? Não é o nome do outro? Edson Torres. Edson Torres e o pastor Everaldo. E não me impede, Renan Ferreguinha, que você coloque, por exemplo, no seu relatório esse episódio que você cita do subsecretário de controle, mas que a Comissão optou por não fazer outras tratativas porque entendeu que dá necessidade da CPI. Eu acho que dá continuidade. Então, podemos considerar, sim, deputado Luspao e deputado Eodaldo. Por mim, sim, presidente. Deputado Luspao, ainda está afogado aí? Sim, presidente. Eu até gostaria muito de saber porque um subsecretário de controle que, em tese, tem que ter uma formação específica, vai ser exonerado. Eu gostaria muito de saber. mas se a gente não bota limite na nossa comissão, nós não acabamos. E isso, como bem disse a senhora, não só esse, como o filho do pastor E.Geraldo, pode entrar no leque daqueles que precisam ser ouvidos ou na instalação de uma CPI ou mesmo pela Comissão Permanente da Saúde, porque a Comissão Permanente não perde nunca a sua função de ser Comissão Permanente. Porque, se a gente não faz essa linha de corte, a gente não para. A deputada Mônica foi muito clara. Outras questões viram à tona e não serão poucas. Então, vamos fazer essa linha de corte, até porque, hoje, o pastor E.Geraldo e o senhor Edson, eles já estão como réus. E ninguém vai chegar aqui e fazer confissão de culpa, porque, se quiser fazer confissão de culpa, faz delação premiada. Sim. Então, vamos manter essa linha de trabalho, porque, daqui para frente, tem muita coisa. Mas eu queria terminar, senhor Presidente, concordando com a proposta de V. Exª, mas fazendo, novamente, um elogio à sua moderada condução, ao seu equilíbrio, ao seu conhecimento técnico e também elogiar ao jovem parlamentar Renan Ferreirinha, porque eu sou um daqueles que sabe bem como é difícil colocar no papel escrito toda uma complexidade de linhas investigatórias. Não é difícil. de forma encadeada, tudo correlacionado, é difícil, é fácil. Porque nós, parlamentares, no plenário, a gente fala um bocado. Agora, se pedir para a gente botar de forma sintética no papel, talvez vá demorar dez vezes o tempo que a gente usou para falar. então, eu queria parabenizar a nossa presidente e parabenizar o deputado Renan Ferreirinha. Muito obrigado. Obrigado, Luiz. Eu quero agradecer. Fale, deputado Renan, eu vou pedir para ser rápido, que eu estou atrasado cinco minutos aqui numa reunião. desculpa, numa entrevista. Vou atrasar muito bem, presidente, mas eu não podia deixar também de agradecer demais a comissão como um todo. Talvez nós tenhamos outros encontros devido à resposta dos que estão presos, mas eu queria aqui aproveitar esse momento que estamos falando do relatório da Unir e de outras questões, mas que tem sido um privilégio muito grande, uma honra muito grande estar na posição de relator dessa comissão e dizer que esse trabalho tem sido muito coletivo por causa da contribuição de cada um de nós que estamos aqui. Então, eu agradecer nominalmente aqui a Lucinha, a Mônica, Marta, Luiz, Deodalto, mas os outros que participaram também demais conosco. A química dessa comissão foi assim, muito única e proporcionou várias provas e várias situações que nós conseguimos levantar que realmente marcou esses últimos meses e deixou aí uma contribuição muito concreta. do meu lado fica o agradecimento dizer que eu aprendi e estou aprendendo muito com cada um de vocês e que teremos aí o nosso capítulo final que será o relatório final. Espero que esteja dentro das expectativas e que nós tenhamos uma conclusão conjunta como foi desde o começo dessa comissão. Então, o meu agradecimento a todas as palavras que cada um disse também. Obrigado especialmente à nossa querida presidente que guiou e conduziu com muita serenidade e com muita firmeza nos momentos que mais precisávamos nessa comissão. Obrigado, Marta. Eu quero dizer, deputado Renan Ferreirinha, para todos, não só para você, mas para todos que estão aqui conosco, que o sucesso dessa comissão foi exatamente fruto da participação efetiva de muitos integrantes dessa comissão. Eu quero acrescentar aqui o nome da deputada enfermeira Rejane, que sempre esteve presente. Então, teve aqui, vou ousar dizer, que teve um núcleo duro dessa comissão que permaneceu e acompanhou e era muito... A gente via com clareza que cada parlamentar chegava para as audiências, para as reuniões, preparado para aquela reunião. Então, inúmeras vezes, eu vi, não só da parte da deputada Lucinha, deputada enfermeira Rejane, deputada Mônica Francisco, sempre atenta às questões da sociedade civil, fazendo a deputada enfermeira Rejane, fazendo aí, muitas vezes, fazendo de forma... Ai, meu Deus, como é que é? Me extraçando, compartilhando informações de outros locais. Então, acho que o sucesso dessa comissão, Renan, por que nós conseguimos e tenho certeza que você vai fazer um brigante relatório e a gente tem, na medida do possível, contribuído para isso? É porque essa comissão se desenvolveu de uma forma orgânica. Então, eu ouso dizer que cada uma dessas pessoas que sempre participam já até sabem qual é o relatório, quais são as manifestações. Então, eu quero muito agradecer a todos que estão sempre conosco, nessas informações. Pedi desculpas, mas eu preciso encerrar para entrar no outro canal aqui. Então, e dava os seus deputados se desejam fazer mais alguma indagação. Não? Então, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião e agradecendo a participação e a presença de todas e todos. Muito obrigada, uma semana de muita luz e trabalho para todos nós. Um beijo grande. Tchau. Obrigado. Tchau, pessoal. Boa semana. Tchau, tchau, tchau. Boa semana, Brangueira. Boa tarde a todos. Vamos ficar a todos e boa semana a todos. Lucinha, beijou, minha querida. Melhoras. Bem, filho. Para você, dois beijos. dois beijos. E aí, dois beijos. E aí, dois beijos. Obrigado.